Então, um pouco para recapitular o que ontem apresentei, o objetivo do que ontem foi tratado, além de fazer esse esquema geral da obra de Echeverria, mostrando um pouco a amplitude dos temas que ele trata, desde o ponto de vista da contradição valor-valor de uso e a necessidade de desenvolver a teoria de valor de uso, a qual é entendida, no fundo, como aquilo que Marx expõe na introdução de 57, nos primeiros dois apartados, onde descreve esse metabolismo da sociedade com a natureza, como esse processo de produção e consumo, cujo resultado não é apenas os objetos, o mundo material da sociedade, ou aqueles objetos que se precisam para manter com vida. os indivíduos humanos. Senão, também, ele faz ênfase que o resultado do processo, o resultado desse metabolismo com a natureza, o resultado vai sendo também o próprio ser humano, com as suas características qualitativas particulares, tanto no sentido da identidade geral da sociedade, como uma entidade cultural, mas que também é uma identidade que tem a ver com a estrutura das relações sociais, e também no nível do indivíduo, que é a produção do caráter concreto das necessidades e das capacidades, como os seres humanos vão construindo, vão produzindo a sua capacidade de reconhecer diferentes âmbitos da natureza, e também vai começando a aprender como transformá-la, de certa forma, e também como as necessidades vão tomando diferentes formas de expressão, ou ainda assim, se vai multiplicando esse campo de necessidades. Esta primeira dimensão, que é a forma concreta, ou as características qualitativas, tanto dos objetos produzidos, como das necessidades sentidas, eu acho que é a área que Tcheverria quer explorar em uma outra obra, que se chama a definição da cultura, como o cultural, mesmo no processo de produção. E o lado político, que seria esta estrutura, ou esta característica de como é que está organizada a relação entre os indivíduos. O que ele fala muito é essa forma da socialidade dos seres humanos, que também não está dada de uma forma fixa pela natureza, como no caso das abelhas que eu expus ontem, onde a reina, o trabalhador e o sangue sempre vão ficar nessa estrutura. A organização da comunidade das abelhas vai ter essa estrutura fixa, determinada por alguma questão de instinto pela natureza. Tanto a forma concreta que os humanos satisfazem as suas necessidades, como eles organizam as suas reações sociais, elas têm o caráter de livre, ou estão dadas à liberdade, digamos. E neste ponto, eu acho que é aí onde entra um pouco o resgate, a forma em que Bolívar tenta enriquecer esta parte da teoria de Marx, que tudo isso está na introdução de 1957. Mas para falar desse caráter de liberdade, ele resgata essa ideia de Sartre muito, no sentido, eu acho, eu estava pensando isso hoje de manhã, que deve ser um pouco, intentando não cair nessas perspectivas essencialistas, idealistas, de uma essência humana, que em algum momento a gente perdeu, que foi estranhada e que depois vamos resgatar ela, que são as críticas que se fazem sobre tudo aquelas ideias que estão no Marx nos manuscritos filosóficos e econômicos de 1844. Então, para Sartre, esta capacidade de liberdade não é uma coisa positiva totalmente, ideal, que a gente perdeu, se não é um caráter que até pode ser negativo. Se você está em um contexto de escassez, a liberdade é realmente um reto que você tem que enfrentar e que ao longo da história foi enfrentado na Constituição e na fixação de diferentes identidades culturais que as sociedades mantinham, porque elas serão como uma forma segura de manter a vida humana já provada no passado. Então, assim como a gente já conseguiu manter-nos com vida e vamos ficar nessa identidade fixa e vamos reproduzir ela no tempo. Então, eu acho que é interessante esse resgate de Sartre. Eu, na verdade, sempre estava muito interessada em trabalhar mais Sartre a fundo, mas é difícil. E que dá esse caráter de liberdade, então, não esse senso de essencialismo ideal. Pelo contrário, e aqui Bolívar insiste, a forma de valor de uso, a forma natural do processo de reprodução social não é uma coisa celestial, não é um equilíbrio ótimo, não é uma coisa, não é um paraíso, ele fala, não é um paraíso de que foi expulso a humanidade quando chegou o pecado original do capital. E a gente tem que voltar para isso. Ele fala que o mesmo valor de uso, a mesma forma social natural tem um conflito, que é o conflito originário da liberdade dos seres humanos. E que, com a superação do capitalismo, não é que se elimine esse conflito, sino que agora os humanos vão afrentá-lo sem a restrição da escassez, digamos. Mas ele não elimina esse conflito. E eu acho que é a perspectiva de Sartre sobre a liberdade. E outra coisa com aquele Enriquece, que foi a última parte que eu falei ontem, é que ele considera esse processo imediatamente semiótico. É dizer, de significação da natureza, que, de fato, produzir, tirar esses elementos da natureza e incorporá-los a um processo de reprodução social, é fazê-los significativos para esse indivíduo. Ontem, como aquele filme de Os Deuses Devem Estar Loucos, que essa garrafinha de Coca-Cola não dava sentido para... ele não tinha um significado para o povo dos bosque-manos. Era uma coisa totalmente externa, e que eles achavam que teria que ser expulso do seu cosmos construído com a sua identidade. Então, nesse sentido, para Bolívar, sempre os objetos são signos e que são os veículos do processo de formação concreta da sociedade e dos indivíduos. e sempre o produtor seria quem escreve uma intenção transformativa nos objetos no momento de formá-los, de dar forma a eles, e o consumidor recebe eles e tenta fazer um tipo de interpretação daquele mensagem que foi objetivado no objeto. E isso pode fazê-lo com certa liberdade, mas sempre com os limites materiais. E aqui eu acho que outra coisa bem interessante de encontrar o lado semiótico no processo de reprodução material é a identificação do campo instrumental, como aquele que abre um campo de possibilidades de dar forma e deixa fora outras e se concentra em algum tipo. E assim, as diferentes revoluções tecnológicas abrem diferentes abanicos de possibilidades de dar forma e de construir a sociedade. E que, no fundo, na teoria semiótica, seria equivalente aos códigos. E, bom, eu acho interessante, sobretudo pensando que depois Marx vai falar sobre quando o capital começa a fazer ou constitui o campo instrumental propriamente capitalista. aí já está ele com o código mesmo capitalista formando os objetos e formando as capacidades, formando as necessidades. Bom, isso só era para repassar. Agora, um pouco que eu vou falar. Aí. Então, só que eu queria resgatar algumas coisas que eu não sei se sejam muito novidades para vocês, mas que o Echeverria insistia muito sempre nas aulas dele. Primeiro, o que já repeti bastante, que é a conta disso, o valor-valor de uso. e que o Luiz, onde eu agora não está, mas ele me perguntava sobre por que o valor-valor de uso também tem esta existência dupla para a Echeverria. e que no fundo tem que ver com o fato de que você, esse nível de forma é também a expressão social, o reconhecimento social deste conteúdo. Sempre tem que ver aí um reconhecimento social. Então, você pode produzir alguma coisa e não necessariamente vai se reconhecer como útil. Talvez você poderia pensar que é útil para alguma coisa, mas socialmente, não. Então, é esse fator que está aqui representado pela B, que é o bem. Um bem que é reconhecido socialmente como útil. E que... Que também seria essa parte do conteúdo próprio do processo produtivo. que tanto o valor de uso como o valor dele. Então, ele... Com isso, eu acho interessante porque ele se coloca em um patamar diferente. Encontrando a contradição do valor-valor de uso como centro, de todas as contradições, ele se coloca em um patamar diferente daqueles marxistas que encontram nas outras contradições, como a de trabalho capital, ou a mais famosa relações de produção e... forças produtivas ou trabalho capital. Seriam as contradições mais... que são convidas o que se acha acentrado e, a partir de ali, começar a ter o análise crítico. O que a Tiverria fala é que esta, por ser a contradição nuclear, você permite chegar a estas duas, mas que estas duas não permitem chegar a esta necessariamente. Você aqui está em umas contradições que são parciais, já seja como a personificação dos meios de produção ou... ele fala que esta... esta contradição de relações de produção e forças produtivas é mais um nível econômico-técnico. Porém, para falar de todas as outras contradições que não se reduzem a esse espaço econômico, você pode falar da cultura, pode falar da política, mas também de um aspecto material importante, é só a contradição para o valor de uso. E, de fato, eu tive uma discussão bem interessante nos 2010, poucos meses antes de morrer, com esse aluno de Lucas. Jorge Marcos. uma discussão com ele sobre qual era a contradição fundamental da crítica econômica-política e desde onde você poderia ter acesso à crítica da sociedade. Isso ficou em uma revista, no Brasil. Esse diálogo que eles dois tiveram aí. e, bom, com esse esquema, eu acho que ele identifica algumas coisas. Bom, eu sei que Echeverria não é o primeiro em localizar a contradição ao valor-valor justo como centro do seu análise. Tem outros marxistas que já ressaltaram esse fato, mas eu acho que a originalidade de Echeverria tem que ver mais como é que o que você faz com isso? O que você faz com essa contradição? Com essa chave de análise? E como eu tentei apresentar ontem, ele faz um desenvolvimento muito interessante do valor de uso, vai para a área da cultura, vai para a área da política e vai para o análise da história e da modernidade e da tecnologia. Então, uma coisa que destaca deste esquema e que acho bem interessante é que aqui fica muito bem claro que o valor de uso já é uma forma. As duas são formas de existência. Ou estratégias de reprodução da vida material. Porém, no capitalismo, esta forma do valor de uso fica como conteúdo. Então, Bolívar falava, essa área de que forma conteúdo é muito interessante porque aí é que se vê como são duas formas de existência que existem, mas que uma é somatida como conteúdo. Só uma fica como forma. de ser uma forma de existência, uma estratégia de realizar identidades, de reproduzir a identidade e a manter a vida, a manter incluída a comunidade passa a ser uma coisa secundária que é ser um conteúdo da relação de valor. esse é o primeiro. A outra coisa é que a contalição fica entre essa, a forma útil dos produtos e um elemento que fica oculto da forma valor. Seria o valor, eu acho, que se expressa como valor de troca que é tudo claro. Não tem muito problema. E outra coisa que ele apontava era que, bom, se essa outra dimensão está dominando, está fazendo, está dominando para convertir em conteúdo a forma valor de uso, de onde que esta parte surgiu, de onde que ela vem, como que um momento ou outro ela aparece. Ele ressalta que a forma valor é um dos elementos próprios da forma valor de uso, como uma parte das características de todo o valor de uso, porque a forma valor simplesmente é o ressaltar o caráter quantitativo extrato do processo de trabalho. Então, é, essa dimensão que era própria do valor de uso se autonomiza no momento e se independiza do valor de uso e, tanto assim que, começa a dominar e o transforma o seu conteúdo. Então, é uma parte mesma do valor de uso que se independiza, fazendo que as outras características que não são quantitativas às tratas fiquem num plano subordinado ou num segundo lugar. Então, depois, pode passar a outra? Não, pode. não sei se. No segundo, no segundo momento é trabalhar criatetismo e para fazer a transição eu falo que, bom, esta contradição do valor de uso é própria da estrutura do subjeto. E, quando você olha a função desses objetos no conjunto do processo de revolução social, é quando aparece o caráter deles como fetitismo, como fetites. é a função desses objetos. Já não olhando só eles na estrutura deles, como eles funcionam no interior do processo de reprodução. E, aqui, ele destaca que, na teoria do fetitismo, se encontra o caráter específico do discurso crítico-revolucionário de Marx, que, por um lado, tem um caráter científico, que pareceria que quer ser similar àqueles discursos da ciência naturais. E, por outro lado, tem outro tipo de discurso, que seria a teoria do fetitismo, que não é apreensível por essa ciência moderna, que fica um pouco como meio de não de mágica, mas mediotológica, mas no sentido pejorativo. Então, para isso, Bolívar resgata a tesis 1 de Walter Benjamin, na tesis 1 sobre a história. Então, vou ler a tesis da tesis em todos os seus pormenores. Na realidade, um anão, corcunda, se escondia nela, um mestre no xadrez, que dirigia com cordeis a mão do fantoche. Podemos imaginar uma contrapartida filosófica desse mecanismo. O fantoche, chamado materialismo histórico, ganhará sempre. Ele pode enfrentar qualquer desafio, desde que tome a seu serviço a teologia. Hoje, ela é reconhecidamente pequena e feia e não ouça mostrar-se. Então, aqui a leitura de... Sempre, não? Essa é a imagem do jogador de xadrez, que é como um autômato, que foi real, que foi no século 1700 e pouco, uma farsa que é levada a vários lugares e que pareceria que era uma máquina que conseguia vencer a todo mundo no xadrez. Mas que tinha aí o jogador de xadrez. Existiu de fideliz. Não era pra ser chamada. O computador existia, né? Sim. E... Então, o que fala Bolívar assim, porque é muito desinterpretado... Benjamim se caracteriza por escrever dessa forma. Só fala isso e você não sabe que é a teologia que está ajudando o materialismo histórico a ganhar sempre. A ganhar sempre nos debates sobre a teoria social, a ganhar sempre nessas posições. Então, ele fala que essa teologia dela que fala Benjamin é a teoria do fetitismo. Porque ele entende a teoria de Marx como composta por uma aparência científica ilustrada, ele fala, onde Marx pareceria que quer fazer o mesmo que Darwin, mostrar cada um dos seus passos argumentais, dar dados, fazer tudo isso muito científico nesse sentido ilustrado, que seria o análogo a essa mesa que está cheia de espelhos, que parece que está mostrando tudo, todos os formadores e que tem aí um mecanismo como de relógio, que é o que fazia mover, como se tudo o que está fazendo os argumentos de Marx pareceria tudo muito transparente, em termos científicos ilustrados. porém, que essa aparência de cientificidade do discurso de Marx é necessária, é importante, mas que tem outra necessidade para criticar a sociedade, tem outro tipo de irracionalidade ou de cientificidade, que é a teoria do fetichismo, e que nessa teoria do fetichismo, que é precisamente que ela é irreductível, você não pode falar do fetichismo de um jeito científico ilustrado ou positivista, e que eu acho que é a parte mais interessante do Capital, quando ele começa a falar desse tipo, assim, quando a mesa para as suas duas partes e começa a falar, ou quando Marx fala do Capital como se for um vampiro, ou fala de que um monstro animado, é como quando o mesmo discurso de Marx pareceria abandonar esse nível de cientificidade que predomina às vezes no discurso dele. e que no fundo a palavra fetiche tem que ver com a religião, é uma coisa meio mágica que tem duas funções, uma meio terrenal, outra que não se sabe bem se é metafísica, o fetiche em termos originais, não o fetiche capitalismo, os fetiches antigos. Bom, ele faz isso então, ele sempre considera a teoria do fetichismo desde essa perspectiva e que ele destaca, eu não sei como que ela era tratada pelo marxismo vulgar, mas ele fala que era precisamente aí onde a teoria do Marx não podia fazer-se positivista, você não pode fazer uma versão positivista da teoria do fetichismo, porque ela tem um caráter especial e esse é o fundamento do caráter revolucionário da teoria do Marx. Então, depois ele, já falando do fetichismo mesmo, ele fala que de fato os fetichismos têm duas funções. A primeira que tem que ver com o sentido vital, concreto, o valor de um sonho e a segunda que tem que ver precisamente com a forma valor. Mas, para entender qual é a segunda função do fetichismo, Cheveria fazia ênfase na diferença entre o processo de circulação simples e o processo de circulação capitalista. e como eles se complementam ao longo do tempo, a primeira sendo expandida pela valorização do capital ou a valorização do capital sendo instituída na circulação mercantil simples como a forma dominante da circulação da riqueza e, vice-versa, a expansão da circulação mercantil simples como o mecanismo que amplia o domínio da forma de produção e consumo de um jeito capitalista. Então, ele identifica dois tipos de fetichismo o fetichismo simples e o fetichismo capitalista. E que eu acho que às vezes isso fica um pouco não muito claro no discurso de Marx. E a primeira é, evidentemente é aqui, tudo o que Marx fala no final do capítulo primeiro está referido a este fetichismo mercantil simples e que tem duas, dois rasgos, que imprime dois rasgos sobre a sociedade. O primeiro seria um vacio político que significa como vacio político porque é com as relações sociais realizadas só através do movimento das coisas no mercado. Então, quem decide o que se produz e como se produz e para que se produz é um vacio político, que é um mercado que decide como fazer isso, mas sempre a posteriori. Você produz e depois você vai ver se isso é útil ou não. E já o mercado vai falar para você depois que dando seu trabalho e suas necessidades foram reconhecidas como parte da sociedade. Um vacio político e que estaria dominado por um acaso do mercado. Sem falar acaso, para falar do azar. Seriam essas duas coisas. Eu acho que é o que Marcos fala no final do capítulo I. e o próprio do mercadio capitalista então seria que esse vacio político essa socialidade realizada pelas forças de uma forma caótica e alheia aos interesses dos indivíduos privados é intervido ou é dirigido por um novo sujeito que é o capital que aparece como um centro do sujeito. como esse monstro animado que pare crias que pare crias viventes ou que pare que põe ovos de erobor não se faz falar mais. Então, são dois momentos bem diferentes. O primeiro pareceria que o humano fica suspenso as relações sociais da definição de como que vai ser o processo de reprodução pareceria que fica suspenso nas mãos do mecanismo do mercado que se realiza autônomo a eles e que depois ele determina quem se produz quem não quem vai ser reconhecido quem não. O capital ele intervém nesse processo nesse vazio político e aí já não é mais um uma relação de coisas entre proprietários privados baseada no intercâmbio de equivalente senão aqui você vai reproduzir as relações de exploração como que se reproduz através de data troca de equivalentes se reproduz uma exigualdade que é a exigualdade do descosto contínuo do trabalhador acelerando a força de trabalho e o capitalista sendo que aqui temos uma relação social entre proprietários e privados então essa relação entre trocas de equivalentes fica intervina nesse sentido capitalista e por isso ela é e não é ao mesmo tempo uma troca de equivalentes que é a venda da força de trabalho que tem sempre o sentido venda e não venda venda troca de equivalentes e troca de não equivalentes o segundo aspecto é que aqui os vens são produzidos como já falei segundo o acaso do mercado que foi bem no passado ele vai ser produzido mas se você produzir demais você não vai conseguir vender vai ser todo esse caos ou tipo de anarquia do mercado no segundo apetite é que todo aquele que vai ser produzido vai ser produzido sempre e quando ele contém a reproduzca ou ajuda a reproduzir o mais valor não é qualquer coisa que vai ser produzida como pareceria que ficou em suspenso no primeiro momento senão esse caos do mercado não vai ser eliminado porém vai ser dirigido a favor da produção da mais valia da produção e da reprodução da mais valia pode então namas para terminar essa parte de alguns elementos que Echeverria resgata do discurso da teoria do Marx por último a teoria das justificações que é do processo de trabalho ao capital que bom agora não ele não vem mas ontem me falava Luiz que ele estava com a dúvida desse termo esse conceito de subsanção era próprio do Marx ou era uma coisa de Echeverria ou de quem era isso e qual é a diferença dele com relação com submissão então eu pesquisei nesse conceito porque esse conceito Bolívar pega ele do capítulo sexo inédito do capital e dos manuscritos 61 e 63 e aqui os tradutores fazem uma nota sobre a diferença entre subsanção e submissão de alemã subsanção seria subsanção e a outra esta seria uma palavra mais assim um de aqui ah bom 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 é isso e que apareceu na tradução do Boitempo nunca aparece subsanção só aparece submissão e eu lembro que na tradução em espanhol se tinha por aí alguma submissão então é outro conceito que Marx tenta empregar e que aqui fala que subsanção tem um duplo sentido tem o sentido da submissão mas também tem o sentido da inclusão inclusão em espanhol inclusão seja o correto bom então ele resgata este conceito desses dois manuscritos do capítulo sexto inédito e do manuscrito 61 e 63 com o que ele quer destacar dois duas coisas um que eu já falei dele ontem que é entender esse domínio que faz o seu do sujeito capital sobre o processo de reprodução não é um domínio que consiga totalmente deixar fora ou acabar com o valor de uso que o valor de uso sempre está ir resistendo ele mesmo precisa sobreviver então ante o ataque contínuo do valor ele também está criando novos valores de uso então é uma contradição que vai se restaurando todo o tempo e o conceito de subsunção tem mais esse sentido de processo de prometimento que as categorias que aparecem no capital que é como a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa esse caráter de processo de contradição que não consiga acabar que continua que o valor de uso não é um domínio que tenha uma data já aconteceu o capital então a gente está estranhando a gente já está totalmente é como se todo o tempo o valor justo tivesse que ir dominar o valor tivesse que dominar o valor de uso então essa é a primeira ideia que a gente pôs um pouco na conta e a segunda que se consiga fazer com esse conceito é essa diferenciação entre o domínio formal e o domínio real do capital sobre o valor de uso aqui onde está a mais-valia absoluta e a mais-valia agitativa que são conceitos-chave no Natura de Marx mas que não deixam ver nem esse caráter de processo de comunidade do domínio como o termo construção nem fazer claramente essas duas diferenças mas que Marx não deixa tudo de lado essa diferença quando ele vai apresentar quando está apresentando essa mais-valia absoluta ele fala que depois vai falar dessa como um somente muito real mas só mais a passada só nos manuscritos anteriores é que esses dois conceitos estão aí presentes e por último ele que faz uma diferenciação outra vez em dois dois desses tipos de mais-valia absoluta intensiva e extensiva que eu acho que ainda tem um novidade a primeira passada na extensão da jornada do trabalho e a outra aumento da intensidade e na mais-valia relativa também identifica duas isso assim poucas vezes se tem escutado que é uma direta e uma direta a primeira tem que ver com uma redução talvez para você interesse você é meio uma redução do valor da força de trabalho através de uma modificação dos valores de uso que como foi aquela aquele conjunto que é o mínimo necessário para a produção do trabalhador mas seria a troca por exemplo entre isso aconteceu no México que eu estudei tive um assunto de uma troca entre carne e carnes processadas que são asatis e o presunto tudo isso então não é diretamente não é é direta porque você está trocando o valor de uso ao interior desse conjunto que é identificado como o mínimo necessário para a reprodução do trabalhador e que faz reduzir o valor da força de trabalho e gerar mais valor relativo e a indireta é a que a gente já reconhece como que é feito o valor que é esse movimento da força produtiva que faz produzir aqueles bens que formam parte do valor da força de trabalho de uma forma mais barata e assim reduzir e ser o mecanismo mais efetivo só outra coisa que eu acho bem interessante de Echeverry nesse debate absoluto é que ele faz uma teoria sobre o tempo do indivíduo e que vai mostrando como com cada um desses processos de exploração o tempo de vida vão modificando a estrutura desse tempo de trabalho trempologia restauração da força de trabalho gastada do tempo do trabalho que é propriamente bom e o tempo livre então é um domínio do capital sobre a vida sobre o tempo da vida dos indivíduos por exemplo se você trabalhar mais horas você vai ter cada vez menos tempo você vai ficar mais cansado então vai ter que dedicar mais tempo a essa restauração e cada vez mais o tempo livre vai ser o sacrificado sempre o tempo livre vai ser o sacrificado se você trabalha de uma forma muito intensa da mesma forma você vai precisar de mais tempo ou de uma intensidade maior no momento de restaurar-se de restaurar as suas forças produtivas e então esse é o que sempre fica comprometido porque esses dois são os tempos produtivos porque por mais que o capital não interesse na produção do trabalhador ele precisa que ele consiga restaurar essas forças produtivas para estar num outro dia disponível para a exploração e que no caso ele estabelece nesse livro que eu vi do discurso crítico da classificação do mais valor ele estabelece um diálogo com o Romário Marini e a teoria dele sobre a sobre exploração que seria precisamente que você é o tempo de trabalho já seja por intensivo ou extensivo gera tal desgaste no corpo que você não consiga restaurar ele de uma forma normal então você vai ficando cada vez mais cansado mais atrofiado cada vez mais como ele identifica essa proposta de Romário Marini como a exploração própria da América Latina e parece-me ver tudo isso assim a contradição do valor valor de uso a teoria do fetichismo os objetos práticos como fetiches e o processo contínuo de subsanção que seja formal real tudo ele constitui a teoria do estranhamento seria como a interpretação dele o fenômeno completo seria tudo isso seria o estranhamento e bom então com isso eu passaria a outro tema não sei se vocês querem fazer um comentário aí fazemos o final tchau tchau Então, vou apresentar rapidamente, não vou aprofundar muito, na reconstrução da história que Echeverria faz, a história moderna. Porque, como falava ontem, ele se consiga inserir nesse debate, debate dos finais dos anos 80, dos anos 90, que se questionava sobre a crise da modernidade, se a gente já estava num momento pós-moderno, e que, às vezes, parecia que tentava deixar fora conceitos de capitalismo, que as teorias sociais começavam já a deixar de lado esse conceito que tinha, no começo do século XX, muito mais importante, que era você, que fala da sociedade, tem que fazer referência do capitalismo, tem que partir desse reconhecimento. Então, não só com a crise do bloco soviético, mas com todo o movimento regressivo que vai para os finais do século XX, pareceria que esse conceito mesmo vai perdendo força, segundo eles, e que também vai perdendo força junto com a modernidade, que se identifica com uma dessas narrativas, as grandes narrativas do século XX. Então, Bolívar, com isso, ele fala, bom, se vocês estão falando de modernidade, vamos falar de modernidade, mas vamos falar de modernidade a partir de Marx, e vamos falar de modernidade a partir do capitalismo. Então, essa é a característica dele. E um dos seus principais interlocutores é o pai da sociologia, que é o Weber, com a teoria dele sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Por isso, pareceria meio, eu acho, não sei se para você seja tranquilo, ver que o marxista trata dessa questão de modernidade, que pareceria que é, por princípio, agressiva com o discurso de Marx, porque eles tentavam apagar isso, mas ele conseguia inserir-se e inserir outra vez Marx no debate. Então, para fazer esta reconstrução histórica, ele se baseia em três princípios, não sei se chamaram, na verdade, porque eu não sou muito, eu conheço muito essa filosofia da história, que seriam três pressupostos, três ideias que ele vai empregar para estudar e para reconstruir a história da modernidade. A primeira é que todo o ente social se encontra sempre em um momento de inacabamento, que seja assim, os processos sociais vão criando momentos, e como há modernidade, um ente social que tenta totalizar-se, invadir todas essas dimensões da sociedade, mas que não consiga totalizar-se nunca, nunca é um projeto acabado, sempre está em um processo de totalização. Esse é o primeiro. A modernidade já foi, acabou, tem estes limites, bem aqui, bem demarcados, e aí você pode identificá-los. A segunda é continuando com essa mesma lógica da contradição valor-valor de uso, é diferenciar a substância e a configuração histórica específica da modernidade e dos processos históricos. E, no terceiro lugar, é... que eu acho que eu já li isto também em Lucas, que é o convívio do realmente efetivo e as múltiplas possibilidades da realidade. E que Bolívar fala sobre que aqueles fatos que não foram reais, mas podiam ser, têm o mesmo direito de ser considerados que aqueles que foram. Essa ideia de que a realidade é como a verta, o transcurso histórico é averso, tem muitas possibilidades de acontecer, mas acontece uma, mas olhar e ter consciência de todas aquelas outras possibilidades que estavam também aí postas, mas que não foram. Então, ele... como seria? E ele organiza o texto dele sobre a modernidade, o principal dele, que se chama 15 tesis sobre a modernidade, capitalismo e modernidade, 15 tesis. que é deste livrinho aí, de 97. Modernidade e capitalismo, 15 tesis. Então, eu organizei as 15 tesis em grupos para fazer uma revisão um pouco mais rápida e não ir tese por tese. O primeiro grupo, que é a identificação sobre a chave econômica da modernidade e que seria o fundamento e a essência dela, da modernidade. No primeiro tesis, o que ele fala é que é a relação modernidade e capitalismo para ele. Para ele... Para ele... A modernidade seria uma grande história, essa forma de totalização ou esse processo de totalização da vida, de toda a civilização, com esse processo que quer invadir todos os âmbitos da vida. Então, isso tem mais que ver com a totalidade civilizatória. E o capitalismo seria uma parte dessa totalidade civilizatória que estaria vinculada com a reprodução material. Bom, pareceria uma totalidade e o capitalismo é uma parte dessa totalidade. Porém, por uma característica da história humana, essa parte tem muito poder sobre a totalidade. E essa parte dá um caráter bem específico, consiga influir no processo de totalização civilizatória da modernidade, como nenhuma outra parte. Isso é o que eu referi como a chave econômica da modernidade. E que tem que ver com uma ideia do Marx, que essa ideia que o Marx falava que até o capitalismo a gente estaria falando de uma pré-história, que é uma história identificada com uma relação negativa com a natureza. negativa nos dois sentidos, tanto como as dificuldades, anteriores ao capitalismo, sobretudo, as dificuldades para ter um ambiente de abundância, se não mais bem ter um ambiente caracterizado por escassez. Aí também Bolívar rescata muito conceitos de Sartre, de Rarite, que é a escassez que estaria dando o caráter definido, uma das especificidades da história humana até agora, que é esse contexto de escassez. E que tem gerado uma relação negativa com a natureza. Então, nesse contexto de escassez, o âmbito material, o âmbito da reprodução material, que a última forma dele seria o capitalismo, tem uma importância radical para tudo, na relação de todo o conjunto da civilização. Então, não é casualidade que o capitalismo seja essa parte muito importante da modernidade que consegue dar um sentido específico a essa totalidade. Então, é a partir dessa relação entre capitalismo e modernidade que ele define a essência da modernidade como destes dois se desprenderia, então, a essência da modernidade, da desimportância do âmbito produtivo e material, moderada pela escassez pelo contexto de escassez. E não tem nada a ver com a escassez da artigo econômica, normalmente. Não tem nada a ver com isso que eu falei, mas da ideia do Sartre e da liberdade. A essência da modernidade seria, então, um desenvolvimento tecnológico que permitiria, pela primeira vez na história, chegar a um mundo de abundância. Mas acho que a história é a perspectiva de Marx, quando ele fala que até aqui a gente já viveu a pré-história humana e com a revolução do capitalismo vamos começar a história. Que tem a ver com a possibilidade de abundância. Seria uma modificação radical da forma como estava acontecendo a vida humana até o capitalismo. Sendo o capitalismo a última fase dessa história de escassez. Isso é para ele a essência da modernidade. E o que acontece? Aqui ele se baseia nos trabalhos de Lewis Mumford, História da Tecnologia, e de Braudel, sobre o ocidente... Como se chama o livro de Braudel? O ocidente mediterrâneo, como se chama. Com esses dois que são grandes. historiadores desse momento pré-moderno. O que estava acontecendo aí? O que foi o que deu origem ao capitalismo? Ele construiu essa proposta. E que, por exemplo, essa tecnologia abriria as possibilidades de mudar a relação com a natureza que, desde o começo falava, pareceria que é destino negativo. Ou ela pareceria agressiva à existência dos humanos, ou que geraria uma existência precária de escassez. Ou os humanos no capitalismo geram uma relação negativa com a natureza para destruir. Então, a de Bolívar falava de que, com essa essência da modernidade, poderia se estabelecer outro tipo de relação com a natureza, agora uma baseada no sentido de... Eros fala do amor, não do vinho, não da guerra, não do conflito. Então, se se considera que essa é a essência da modernidade, ela foi realizada numa configuração histórica específica, que é o capitalismo industrial, maquinizado, noro-europeo. É isso. Industrial maquinizado... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Essa é a configuração específica para a realização concreta da existência da modernidade. Leu os pontos, setoré da tecnologia. Bom, o segundo grupo de tesis, que é a tesis 13 e as 4, vai para identificar tanto as legalidades da modernidade capitalista, como os rasgos que a definem. Como legalidades, considerando que o capitalismo é essa parte, que é o coração que está realizando a modernidade, da modernidade, que é a tradição de valor, a tradição de valor e o mercantil capitalista, a cocificação e o vettetismo, o produtivismo, que é essa ideia de produção pela produção mesma, não para produzir, não para produzir, não, não, é produção por produção, de mais valor, a produção de mais valor, para a produção de mais valor, no fundo. E a violência autoagressiva do capital, que ele refere como o que Marx estabelece na lei geral da acumulação, e, por último, que é o mecanismo através do qual se realiza esse desenvolvimento tecnológico, que já estava aí como possibilidade na modernidade, através da concorrência dos capitalistas, ou através do mais valor extra. Eu acho que aí é um resgate da... e que vai ser as legalidades que vão dominar na modernidade. O segundo grupo são os rasgos, características da vida moderna. O primeiro é identificar como o humanismo, que está relacionado com o conceito de humanismo de Heidegger, na carta sobre o humanismo, não é o humanismo existencial, mas o humanismo existencial meio negativo, de Heidegger, existencialista. E que Bolívar identifica não só como esse antropocentrismo próprio da vida moderna, sendo também como essa tentativa de fazer de tudo, da toda a realidade, da realidade externa à sociedade humana, uma coisa que seja para si, para ele, que seja uma coisa que só é considerada, na medida que é útil para a vida humana. Tentando transformar tudo em um objeto possível de ser sometido ou de ser incluído na perspectiva da reprodução dos humanos. Pareceria que o homem fica endiosado, que se levanta sobretudo a natureza e sobretudo essas formas dos animais, todas as formas das plantas e tudo isso, como um ente que vai tentar dominar tudo. E que teria duas expressões, a técnica racionalizada e o racionalismo moderno, que, digamos, por um lado prático é a técnica e por um lado do conhecimento é esse racionalismo. No segundo lugar, fala do progressismo, que é esta concepção do tempo como uma coisa que vai mudando qualitativamente ao melhor, sempre, que é muito característica, eu acho, de algumas ciências sociais, que tem no fundo essa ideia do progresso, da crítica do progresso. e que tem no centro a ideia da inovação, que também seria por ter esta modificação tecnológica da inovação, como um princípio de mudança. Porque, na história, se apresentam dois mecanismos, segundo ele, dois mecanismos, processos históricos, a renovação e a inovação. Por exemplo, a renovação é muito comum nos povos indígenas do México, que é que, não sei se vocês alguma vez foram para ver alguma pirâmide. Sim, as pirâmides dos povos indígenas do México têm a característica de ter esta estrutura. Como, e esta foi feita no passado por algum governante, e depois, quando o governante morreu, chegava um novo e renovava quantitativamente maior. Mas era o mesmo, era a mesma estrutura, só o quê? Um pouco maior. Só isso é a lógica da renovação. E no mesmo que os povos indígenas, muito assim, muito, muito, e tem quatro, cinco. Sempre com a mesma forma, mas um pouco maior. Então, ele fala, não, isso já acabou com a essência da modernidade. Agora, há que destruir e construir outra coisa diferente, vamos? E essa é a sensação do temporal, de estar com essa mudança qualitativa e ascendente, que seria o próprio do progressismo. O terceiro elemento é o urbanismo, que é a criação do espaço especificamente para esse grande homem que se criou com a modernidade, ou esse homem endossado, que é o mundo humano, que começa a invadir a natureza e construir-se realmente separado. Essa é a cidade e você, a natureza, está lá. Que é um pouco a tendência ao longo do século XX, da criação das grandes cidades. O individualismo, que acho que se desprende muito do trabalho do Marx, não tem, acho que, muita diferença com as coisas que o Marx mesmo aponta. E o economicismo. Que também acho que, como economista, pareceria que é mais, digo, é evidente. Que essa dimensão abstrata, quantitativa, própria da vida das pessoas como proprietários privados, domina todos os outros valores, todas as outras dimensões da vida. Então, o terceiro grupo, que é a diversidade da modernidade capitalista, que tem a ver com esses pressupostos de filosofia e história que eu falei no começo. Que é essa ideia de que a modernidade, nem a modernidade, nem o capitalismo, nem a modernidade capitalista, é um projeto acabado. Que ele está todo o tempo como sendo, tentando acabar-se, mas, ao mesmo tempo, sendo inacabado. Como um processo de totalização. Então, nesse sentido, surgem duas coisas. O primeiro, que eu já falei aqui até bastante, repeti, que é essa incapacidade de desacerse do valor de uso, incapacidade de acabar para sempre das aquelas possibilidades, digamos, positivas da essência da modernidade. O capital nunca consegue acabar com elas. A possibilidade da abundância sempre está ali. Ainda o capitalismo sempre reproduzca uma escassez artificial. A possibilidade da universalização das formas concretas da vida, como seria um... sem ter nenhum predomínio de alguma cultura em específico, sempre está aí presente. Porém, o capitalismo sempre vai preferir certas formas culturais, sobretudo porque ele se fundou na Europa. Ainda, é toda essa dialética entre essa essência da modernidade, que seria positiva, que nunca consiga ser anulada pela dinâmica, digamos, destrutiva ou violenta do capitalismo. E que faz, ele fala que é o que funda a ambivalência dos fatos modernos. porque, ainda sendo o intento mais radical de interiorização dessa possibilidade, aberta pela essência da modernidade, o capitalismo se caracteriza por construir artificial e constantemente uma escassez. Parece que é abundância e escassez. Ou como o que eu estudo, que é difícil para entender às vezes, que eu estudo fome e obesidade. E falam para mim, não, são dois fenômenos diferentes. Não, se você olha bem, é o mesmo. Mas, pareceria que são opostos. E, bom, então, considerando essas duas ideias, que é um processo de totalização, e, por outro lado, que esse lado da essência da modernidade em si libertário, positivo, não pode ser totalmente acabado ou negado por o capital, é que surge a diversidade da modernidade. Primeiro, como a possibilidade de modernidades não capitalistas, que se identificam, sobretudo, na Europa. Que isso está muito no livro de Andradeu, no livro, esse de... O Mediterrâneo Occidental, ou, por isso se deu. Era do Mediterrâneo Mediterrâneo. O Mediterrâneo na época de Felipe II? O Mediterrâneo na época de Felipe II? Sim, esse. Ele tenta falar, não, como é que a região, o micro-mundo da Europa, conseguiu criar um diálogo muito específico entre o sur-norte, e criar uma explicação do surgimento da modernidade na Europa. Mas aqui é o diálogo. Sim, sim. Bom, esqueci o que é... Ah, então, as diferentes modernidades, tanto modernidades não capitalistas, como diferentes versões da modernidade capitalista. E identifica rapidamente umas quatro fontes de diversificação, ou de diferenciação. A primeira, que tem a ver com a lógica formal de domínio do capitalismo, a mais-valia absoluta. Qual... Que tão extensiva é a relação capitalista de exploração? A segunda é a densidade, que tem a ver com a mais-valia relativa. O que é tão profundo é chegado a modificar na estrutura tecnológica e das necessidades, das capacidades, da estrutura da vida, o capital. E a terceira é o tipo diferencial, que aí já vai falar um pouco, tentando introduzir-se também nesse debate sobre centro-periférico. Então, essas três dimensões, amplitude do domínio capitalista, densidade do domínio capitalista, e tipo diferencial do domínio capitalista, que tem a ver com a sua posição no sistema mundo, são as que criam a diversidade das versões da modernidade capitalista. E então, aí é que ele propõe... Dado essa... Digamos, o que eu falei da densidade, extensão e tipologia tem a ver com o sujeito, com as sociedades em conjunto. Isso faz elas diferenciarem-se. E ele aborda agora o que acontece com os indivíduos e a experiência deles da vida. porque o caráter contraditório da vida, como uma contradição valor-valor de uso, o caráter fetiche, é uma coisa com a que os indivíduos estão lidiando todo o tempo na vida deles cotidianamente. A gente está lidando com isso todo o tempo. E que para ele é um absurdo, é uma coisa insostenível, é uma coisa contraditória, é uma coisa de loucos, maluca, você não pode viver assim, é uma esquizofrenia mesmo. Então, que os indivíduos vão criando estratégias de existência que podem dominar em algumas das épocas do desenvolvimento capitalista. E que também ele fala, não é que todo mundo, vamos encaixotar as pessoas, você é assim, você é assim, você tem essa estratégia. Sino que essas estratégias podem ser misturadas na mesma pessoa. Então, ele fala de quatro etos realistas, etos referindo-se a isso, a essa forma de experimentar e de fazer vivível a contradição ao valor-valor de uso. O que eu falei ontem, é das partes mais famosas da obra de Bolívar, muito resgatada, sim. Procurando na internet, quase todos os artigos que existem sobre Bolívar têm a ver com essa teoria dos etos modernos. Então, ele fala que são quatro etos modernos. Os primeiros dois não reconhecem a contradição valor-valor de uso. Para eles, ou não reconhecem que a realidade moderna é contraditória. Para eles, é tudo tranquilo, tudo bem. Para o primeiro, que o etos realista, que eu acho que são muitos economistas ortodoxos, é que não existe contradição, tudo está bem. e eles consideram que o valor dá o melhor dos mundos possíveis onde a gente mora. Seguindo a lógica do valor, a gente tem o melhor que a gente pode ter. Que são os etos realistas, que eu acho que são mais da teoria econômica mesmo. E que Bolívar identifica com essa questão identitária que fala que é a blanquitude. Vou falar em espanhol, porque não sei como que existe. A blanquitude. Que tem a ver, não, com o ser branco neste mundo. Então, ele fala que não só os brancos vão ter atitudes que não só reproduzem, mas admiram a lógica do valor. mas essa interiorização do princípio do capital, essa interiorização do princípio do valor que se valoriza e da prioridade ou quantitativo ou abstrato e tudo isso é o que constituiu a identidade da blanquitude que está em nome emparentado com o ser branco. mas ele fala num outro texto na verdade que nos momentos de momentos de crise social onde esse princípio de vanquitude ou esse etos realista se identifica como o branco mesmo. Que seria já falando dos fenômenos do racismo. só para falar um pouco de como ele vai aplicando esses etos diferentes. Ele fala que a geografia cultural desse etos de surgimento desse etos foi o protestantismo nórdico e o sonho americano o American Way of Life seria próprio desse etos realista. O seguinte é o etos romântico que na mesma forma que o etos realista ele também não reconhece ele também não reconhece a contradição valor-valor de uso e eles eu acho que são como os sociólogos que eles acham que o mundo está eles não veem a contradição e na mercadoria o que eles olham é o valor de uso pareceria que o valor não existe como no caso contrário no etos realista pareceria que todo é valor no outro caso pareceria que todo é valor de uso todos os dois pontos não consideram a contradição com essa dupla existência ele fala ele fala que este tipo de etos é próprio ou um exemplo do exercício da existência deste etos romântico seria o nacionalismo revolucionário sobretudo do socialismo real aquele que aconteceu na Rússia na URSS e que tem tanta visão positiva que eles consideram que o Estado Nacional é aquele que pode transformar desde esse âmbito de política já a sociedade pode transformar pode melhorar a sociedade pode mudar o lado ruim da modernidade que acho que é mais o sentido do reformismo mas também eu acho que do sociólogo quando eu trabalho muito com sociólogo eu trabalho um pouco com sociólogo ele sempre tem uma perspectiva muito positiva pareceria que eu sempre sou muito negativa frente a todos e ele sempre tem uma visão positiva consigam fazer as coisas mais ruins uma coisa boa na verdade e mas no sentido este mas de não reconhecer nenhum conflito para eles para eles sobretudo os sociólogos do consumo que são que eu trabalho para eles pareceria que o mundo é o melhor dos possíveis e que os economistas são muito negativos sempre então bom o terceiro etos é o etos clássico que ele já disse bom se eu encontro o problema na realidade consigo entender que tem um conflito profundo porém eu vou assumir ele como uma tragédia e eu meu destino não tenho nada que fazer assim como assumir a contradição de uma forma trágica e que fica diante do qual não se pode fazer nada seria o etos clássico e o etos barroco que seria o próprio da América Latina e que constitui uma atitude uma experiência de vida que consiga olhar a vida ainda na morte fala que das ruínas dos resquícios do valor de uso você pode encontrar ainda o valor de uso que reconhece o conflito reconhece o domínio do valor de uso mais que nisso que sobrevive aí deformado aquelas pequenas porções de valor de uso ele encontra reconhece o valor de uso e isso ele fala que o etos barroco é o próprio da América Latina porque a maioria dos outros três surgiram na Europa em algum momento na história esses três foram caminos de realizar de a ser vivível com a modernidade capitalista só esse seria a América Latina eu acho que também por isso essa teoria muito conhecida aqui que fala da especificidade e das possibilidades da revolução na América Latina esse etos barroco se origina num processo que se chamou de reconquista que depois da conquista dos espanhóis sobre as civilizações meso-americanas que foi um debacle demográfico brutal do longo do século 16 acho que nos primeiros ao longo do século 16 são assassinados uns morrem na verdade são assassinados muita por cento da população inglesina do México por exemplo sempre que se é o México até o Santos na verdade se para disso então esse debate demográfico que afetou bastante os espanhóis também e todas as ruínas que ficaram que restaram desse processo de conquista brutal depois surgiu um movimento de reconquista quedo devagar que foi penetrando na estrutura da sociedade espanhola que estava no México assim da origem do que é a sociedade mexicana que é uma mistura que tem elementos indígenas bem fortes tem elementos dos espanhóis bem fortes mas nesse processo de reconquista é que a gente veria reconhecer o ex-warroco próprio da América Latina que reconhecer na morte a vida mesma nessa situação de debate cultural que enfrentavam os grupos meso-americanos no longo do século 16 ainda não conseguiu perder-se tudo e se conseguiu filtrar de alguma forma filtrar talvez quando você entra sem ser quando você entra em um lugar sem ser percebido assim escondido um pouco assim a realidade dos indígenas dessa forma de ser bom o quarto grupo vou passar ali o quarto grupo Então, nesse conjunto, ele desenvolve as diferentes dimensões, as diferentes possibilidades libertárias, digamos, a essência da modernidade no âmbito cultural, no âmbito político, no âmbito da comunicação, como elas são realmente realizadas pelo capitalismo e, pelo tanto, até traídas no seu sentido originário. Ele fala de o sistema europeu, a modernidade capitalista, falando assim, como Marx fala, que a Europa não é capitalista por natureza, mas o capitalismo é europeu por natureza. Então, que isso realiza de uma forma bem particular essa possibilidade de deixar, por fim, na história, a possibilidade de deixar essas identidades muito fixas e muito locais, originadas nessa relação de escassez e da história antes da modernidade. Eu falei, então, a escassez faz que as sociedades fiquem fixas em uma identidade que já é garantia para sobreviver, mas que com a possibilidade de abundância, ou a progressão de abundância, isso poderia deixar-se. Porém, o que acontece com o capitalismo é que ele promove como universal uma coisa que é particular, que é a cultura ocidental. Ainda ele fala que, no final, já com o desenvolvimento do capitalismo no último século, já pareceria que esses rasgos do europeu próprio da modernidade vão se diluindo. numa vida que ele vai se mundializando. Então, ele assim, eu vou apresentar isso muito pouco, porque eu não trabalhei os temas nem de política, nem da dimensão da comunicação que ele fala, mas só vou ressaltar os elementos, acho que interessantes, que é nesse ponto de um político na moralidade, soberania e estranhamento, ele fala que nenhuma das teorias marxistas sobre a política tem resgatado, no fundo, todas as consequências derivadas da teoria de estranhamento. Que só assim se poderia entender realmente em que consiste o estranhamento do político e a situação de despolitização, como perda dessa capacidade política dos indivíduos no capitalismo. Então, ele faz aí um reclamo aos capitalistas, aos marxistas, que estão trabalhando o tema da política e do Estado e da Revolução, que ele acusa eles como se eles estiverem presos de um mito político como o estatal, que eles não conseguem desenvolver o tema do estranhamento. Todas as consequências ficam um pouco perdidos nesse mito. A violência também, ele fala, a essência da abundância, a essência da promessa da abundância, da modernidade, poderia por fim a história da violência ao interior da sociedade. Porém, isso não acontece assim e o que temos é uma relação de exploração onde uma parte da sociedade sempre está recebendo a violência sobre o corpo dele, da valorização do valor. E, por último, ele fala do império da escritura, tem que ver a língua escrita, como ela vai predominando, como vai se centrando nos referentes, como se vai concentrando nos referentes e se vão perdendo algumas das características e algumas das riquezas dos elementos que compõem a fala oral. Então, ele fala um pouco como da mão da racionalidade, dessa racionalidade produtivista. e essa tecnologia eficiente em termos pragmáticos vai levando ao predomínio da fala escrita e que com isso também se perdem algumas coisas. Bom, então, já para terminar, não vou estender mais isto. É o último grupo de tese que eu denominei como a identificação dos limites da modernidade capitalista e a possibilidade de uma modernidade alternativa. Então, ele vai agora se explorar de onde é possível surgir uma coisa na modernidade não capitalista. Então, primeiro fala dos limites, que seriam tanto para o passado, na pré-modernidade, semimodernidade, ele se refere a aquelas modernidades não capitalistas que existiram na Europa, mas que sucumbiram diante do capitalismo, da modernidade capitalista. Por exemplo, aqui, não sei se há possibilidade de se falar disso, mas acho que é em uma latéria. É das diferentes formas de modernidade. Um dos casos que se fala muito, acho, na literatura, é o exemplo da modernidade ibérica, e da modernidade ibérica, é o exemplo da modernidade ibérica e da modernidade ibérica. E que, diante das mudanças que vão acontecendo na Europa, ao longo dos primeiros, sei lá, o 5, 7, 8, 9, e vai enfrentarmos a modernidade de diferentes formas. Por exemplo, na reforma, esta semana, pode ser na Espanha e no Portugal, também diferente da estratégia europeia. E tem um livro especial que se chama O Espejo de Próspero. E aqui, mais ou menos, mostra como esses dois países ibéricos tentam interiorizar esse tipo de carros que estão acontecendo, com as reformas na religião, com as reformas na forma em que se está dirigindo, as colônias, por exemplo, já no século XVI. Eles tentam interiorizar, mas pareceria que eles fracassam. E que a versão muito mais efetiva foi a versão da modernidade capitalista no euro-europeia. Não sei, você interessa como portuguesa, como acha essa história? E que também, por exemplo, explicaria as diferenças tão radicais entre as colônias dos Estados Unidos, da Inglaterra, na América, e das colônias da Penínsia Ibérica, que eram outras propostas, outra forma de realizar esse tipo de carroso. Foi até esse livro que eu lembro que eu li, O Espejo de Próspero, que falava sobre essas diferenças. A segunda tem que ver se a possibilidade da revolução tem a ver com se a modernização é própria ou é adotada. E que ele fala que, nos dois casos, é um conflito grande pela sociedade interiorizar o essencial da modernidade capitalista, ou interiorizar a versão capitalista da modernidade. Em qualquer um dos dois, evidentemente, ele pensa na América Latina, como uma modernização que chega de um processo de interiorização de outra sociedade. Então, ele considera que uma sociedade, com o seu processo de produção social, ela interioriza o processo, a essência da modernidade, e a realiza como uma capitalista. E aí, ele tem que fazer e resolver vários conflitos. Mas é um processo interno. E quando essa sociedade se expande, só a lógica da modernidade capitalista, então leva esse tipo de solução, esse tipo de interiorização para as outras sociedades. Porque nessas outras sociedades, pensar na América Latina, evidentemente, cria muito mais conflito essa presença. Mas, ainda assim, essa não é a fonte de uma modernidade não capitalista. Ele também não termina por idealizar o novo europeu, na verdade. Ele é bastante crítico também naquelas apostas que vão de forma como se a questão indígena por si mesma tivera a semente para uma modernidade não capitalista. Como se fosse um antídoto seguro. E nas duas... Bom, vou falar primeiro da 15, que é a crítica do que aconteceu no socialismo real. Simplesmente que eu acho que já todo mundo reconhece isso. Mas ele está escrevendo isso em 1997, então não sei que tanto estava isso. Mas ele reconhece esse intento de construção de socialismo com o capitalismo de Estado. Eles falavam que era uma coisa diferente, mas, ao não reconhecer que eles eram igual, eles eram capitalistas, terminaram sendo uma versão deformada do capitalismo. Uma versão deficiente do capitalismo. Nem sequer levaram assim ao fundo. E que, pelo tanto, a queda do mundo socialista, desse mundo socialista real, não é o fim da utopia ou da possibilidade de construir uma modernidade não capitalista. senão que, ao deixar, ele fala, bom, a gente tem um espaço da modernidade não capitalista, que a gente pode olhar além, um pouco mais olhando para o mundo no sentido utópico. Olhando para lá, temos esse espaço da modernidade não capitalista. E, ideologicamente, esse espaço está ocupado por uma figura deficiente, por um intento de realização meio mal feito. Então, com a queda dele, pareceria que fica vacio outra vez esse espaço para pensar que pode ser uma modernidade não capitalista. Bom, eu acho que com isso eu termino. Já para não fazer isso mais. Bom, obrigada. Foi pela paciência e por estudar. Fiquei com uma dúvida, André. É uma linguagem muito diversa. Mas, principalmente, estou me referindo à obra de Marx. Estrada, principalmente, da forma de apresentação de algo realmente bem diferente do que é convencional. Bom, agora, como eu não conheço o trabalho original do bullying, o acesso que tenho é pela sua... É, que isso foi ser minha versão, mas... Como você é uma excelente professora, eu acredito que é entendido certo. Bom, mas o que estou querendo dizer é que... Eu fiquei com... Eu tenho uma rejeição àquela duplicidade da categoria fetichista. Enfim, não sei. Me parece que aquela distinção entre um momento mercantil simples e um momento propriamente capitalista, também estuda a Marx. Por trás disso pode estar... E por isso eu fiz aquela introdução, vamos dizer, pode dar um entendimento de que nos primeiros quatro capítulos do capital, aquela famosa técnica, porque o que há é uma caracterização, não exatamente de uma sociedade capitalista, mas de um ponto intermediário, economia, energotismo. É o caso do Aníbal que nutre essa ideia ou ele é crítico dessa perspectiva? Eu me lembro que você mencionou a relação dele com outros tantos marxistas, dentre eles, o Opozolso, por exemplo, que admite a tese da economia mercantil simples. Na minha opinião, uma tese muito, muito furada, enfim. Eu tenho uma curiosidade em relação a muitos pontos, em relação às referências que ele faz e que ele toma. Por exemplo, qualquer ideia mais geral, um grupo, você pode presumir o que eu entendi, a interpretação dele mais como uma crítica não ao valor, como uma crítica, a mercadoria, que é a conversão do valor. Além dos documentos, ele faz a diferença um outro autor marxista que também trabalha nessa mesma linha, e o que eu penso é preciso só regreiro, que é um autor que trabalha nessa linha. Quem? Só regreiro. Só regreiro, sim, eu conheço. Eu não faço essa referência, porque é um autor que, acho que, eu tenho três ou quatro pessoas. Só você, Leutério. Eu, Leutério, Leutério. Eu, Leutério. Ainda com relação à referência, a forma como ele trabalha, a questão do trabalho, sobre a estrutura, me esclareceu, e aí talvez seja porque a aula está na minha cabeça, muito semelhante ou próxima, a questão de como o Hegel trabalha, a questão do fundante e do fundado. Vamos, de novo, há uma referência ao Hegel quando ele vai na introdução de 57. Vamos ficar lá, uma leitura artívia, alguns elementos do Hegel quando ele vai na introdução de 57. a outra linha aí é uma, a gente chamou de uma dúvida de uma referência, é uma dúvida, para mim, problemática, que é com essa parte que você passou um pouco mais rápido, que você não trabalha exatamente, que é a referência ao Hegel. Para mim, parece problemático, um leitura marxista que tome uma referência ao Hegel e da forma como apareceu aqui, uma coisa de essência da modernidade, a crítica ao humanismo, que no Hegel tudo isso tem um sentido profundamente regressivo, de uma relação com uma queda quase biológica. Então, quando você passou rápido, você não viu um filme, não sei como ele trabalha essa referência. Ainda com relação a isso, são curiosidades sobre o... na relação produção-consumo, me parece que aonde o Marx deixa muito visível aquilo que está lá em forma geral na introdução dos 57, no capital, é na parte da reprodução, especialmente no capital 21 e 22. Ele faz referências, é essa cara, a questão da relação produção-consumo, na introdução. Qual era isso? Eu não posso deixar o André ganhar de goleado. Tem que ganhar de goleado, deixa eu ir. e eu não posso deixar o André. Primeiro, eu queria te dar os parabéns pela exposição e agradecer pela aula, realmente, é muito bastante nesses dois dias. E eu queria te colocar duas questões. Primeiro, eu pedi um pouco dessas teses finais, mas eu senti que foi nessa parte final da sua exposição que você fez um pouco mais de referência se a visão de Bolívia sobre a América Latina, naquela coisa do etos ali, barroco. E eu não sei dessas teses finais, também eu acho que você chegou a fazer uma referência. Eu queria saber, então, se ele chega, quer dizer, o que ele diz efetivamente sobre a questão do desenvolvimento latino-americano e se tem algum vínculo, se ele dialoga com as chamadas teorias da dependência. Então, essa é a primeira questão. a segunda, na verdade, eu vou fazer uma referência a uma afirmação que você fez no início da aula passada, que foi a dificuldade de se pensar criticamente um autor que é uma entidade, né? Então, você falou sobre a importância dele, enfim, lá na, principalmente no México, na UNAM, e que as pessoas têm um certo receio em pensar criticamente, repensar criticamente a obra. E eu queria saber qual é a tua visão, assim, do ponto de vista crítico, que ressalvas você faria essa releitura aí sim, né? A leitura que ele faz na obra do Marx. Porque isso não ficou claro para mim na sua exposição. Bom, então... Eu tenho mais uma. Porque eu fiquei, eu, lembrando da história de Pedro, do Bolívar, ele tem uma relação com a escola de Franco. Daí a ênfase do História com a Ciência de Cláudio. Agora, partindo do princípio que ele tem essa formação, ele chamou a atenção do uso da palavra biologia por ele, que talvez se peça uma influência do próprio Heidegger. Talvez. Aí, quando você falou da história, não sabia essa parte da história de Franco, já matou duas coisas. O senhor Henrique também era da história do Heidegger. E do Heidegger. Enfim, mas isso me chama a atenção porque uma maior parte dos marxistas que foram influenciados pela escola de Franco rejeitam o uso da palavra biologia ou da palavra ontologia ou quando o faz o tom como um palavrão. Enfim, é o caso, por exemplo, todo o postone que esse historiador que tem uma relação com a escola de Franco. Sim, ele que rejeita. Eu queria que você falasse sobre o uso. Afinal, de contas, o que ele quer dizer quando fala quando o emprego fala do mundo. Bom, na verdade, são perguntas que seria bom fazer a ele, mas eu não posso tentar fazer o que eu posso, porque no final... ele morreu, não, só tem você. De mesmo. Porque, na verdade, eu vou começar por essa pergunta, essa questão que põe a Bianca, sobre qual a minha... é que para mim, eu ainda nem sei que tanto dele ou que tanto a minha leitura, sabe? Porque eu estou totalmente invuída, sabe? Eu fui ensinada a ler o Capital por professores que foram formados por ele. Ou seja, anos e anos de fazer professores lá, que eu fui aí. Então, eu ainda acho que tem muito a leitura dele. Um pouco, minha intenção de vir para o Brasil, um pouco, tentar ver que tanto é meu, que tanto dele, que tanto os outros autores, não? é um pouco essa tentativa, mas é tão dominante que é difícil. E ele é tão... Ele tem um... Ele tem um... Ele recorre a muitas teorias que eu ainda não consigo trabalhar. Ou seja, por exemplo, Heidegger, não tenho a menor ideia que falo. Ou seja, tenho aí uma ideia, eu fiz um curso sobre Heidegger com Bolívar, mas assim, eu quase não lembro quase nada, assim, na verdade. é muito complexo. Por exemplo, eu não gostei, é muito pequeno que ele quer falar. E sim, já falando aqui sobre Heidegger, ele tenta fazer esse mesmo que falam, tenta fazer o mesmo Marcuse, como da segunda geração da escola de Frankfurt, que é unir Heidegger e Marx. E isso está sempre no pensamento de Bolívar, assim, a gente... Eu vi ele trabalhando muito isso, ele dava aula sobre Heidegger e sobre Marx, mesmo assim, falando a pergunta sobre a técnica de Heidegger e a carta sobre o humanismo e tentando aí olhar. Sempre com uma posição crítica do lado mais fazendo essa tentativa de juntar esses dois grandes que era para ele, Marx e Heidegger. E que eu acho que é algo que ele pega de Marcuse, que falam que isso estava tentando também fazer Marcuse, eu não teria totalmente conhecimento disso. A questão de Sorel Rettel, eu já tinha escutado sobre esse autor, então eu acho que deve ser uma referência dele, sim, na verdade. Porque não é a primeira vez que eu escuto sobre ele, mas eu acho que ele não tem tradução para espanhol, lembro uma coisa assim. Acho que por aí estava um texto, porque eu tinha um grupo de estudo, a gente... Porque ele se chama como John Sorel Rettel, não? É, ele era próximo da história de Trump, ele era próximo do ator e tal, então possivelmente tem uma semelhança porque as referências são muito próximas. Seguramente. Não que ele não tenha ali e tal, aí alguma coisa da história de Trump, fica perto. A origem da semelhança. E... eu sou, eu vou confessar isso, que eu não tinha reparado no sentido da ontologia. Ou seja, quando ele dava aula sobre a teoria do valor de uso, eu sempre fiquei com a ideia de a forma social natural, não, não, não. A palavra ontologia para mim teve um sentido novo quando eu comecei a trabalhar com vocês a ontologia do ser social. Foi quando eu voltei e eu vi que no texto de Bolívia estava essa palavra. Foi aí, eu reparei. Porque eu acho que nas aulas dele não falava sobre a ontologia. Mas o texto tem esse título. E para mim não tinha sentido. Então, por isso, eu acho que muito... Eu não conseguiria responder essa pergunta. Daria que a perguntar a ele. E, de fato, eu perguntei para um dos meus professores, para Jorge Veraza, que é outro marxista importante no México, o aluno de Bolívar, que foi meu professor. Eu perguntei para ele diretamente qual é a relação de Bolívia com a ontologia do ser social de Lukács. Ainda estou esperando a resposta. Ele morreu também, isso. Espero que não. Então, eu não saberia, sim. Mas, no texto de... Ele me falou ontem, que no texto ontem que eu apresentei sobre a ontologia em termos de valor de uso, tem várias similitudes com a teoria de Lukács, sobre como vai conformando o ser social através da vida orgânica, da vida animal, e depois diga o ser social. Então, eu não sei se no mesmo sentido... Sim, eu percebi imediatamente aqui naquela questão da apresentação. Enfim, aqui tem uma proximidade. Pode ser estabelecida, como você, que o Bolívar próximo do Sancho de Vasco, a fonte pode ser não exatamente o Lukács, mas o Hartman. O Sancho de Vasco usa o Hartman como fonte. Sério? Eu não sabia isso. É provável. Eu achava que Hartman era desconhecido. Só Lukács conhecia ele. Não. É importante, então. Não, eu não sabia essa relação de Sancho de Vasco com o Hartman. Mas é possível, porque eles dois trabalharam muito tempo juntos. E, então, ele, a última, que é sobre a teoria da dependência e os trabalhos de Bolívar sobre a América Latina, ele entra e não em discussão com eles, porque ele se dialoga com o Romau, o Romarini, sobretudo, porque eles se encontram no momento, eles compartilham espaços, eles se conhecem lá, trabalham juntos numa revista. Então, mas o Bolívar, sempre tinha essa forma um pouco indireta de fazer os diálogos com o outro. Por exemplo, nesse livro onde a gente fala da proposta de Romauro, ele não fala que aqui eu vou discutir a teoria de Romauro Marini. Não. Ele só faz como referência e aí, se você logra entender que ele está dialogando com Romauro, é o mesmo. Também ele tem várias críticas a Sancho Vasco da teoria da Praxis, mas ele não fala de forma direta. a gente não sabe bem por que ele fazia isso. Mas, às vezes, é muito difícil saber com o que ele está discutindo. Então, na descrição dele que ele faz, tem vários livros. Tem um que se chama Etos Moderno, que ele explora a história da América Latina com a conquista dos espanhóis, tudo isso, o fenômeno da Malintes, faz várias coisas, mas nunca chega realmente a falar que o histórico da independência tem isso de errado, tem isso de errado. Não, senão ele vai fazendo o mesmo recorrido e posicionando-se em diferentes âmbitos, sobretudo, que tem a ver com isso, que é o pré-moderno, que é o semi-moderno e que é a pós-modernidade. A pós-modernidade é que se fala não é nessa posição que ele fala de certa intelectualidade que está bem inconforme na situação dela nos anos 70, mas para ele a pós-modernidade tem esse sentido de futuro, algo que tem uma possibilidade que se abre no mesmo capitalismo, mas que aponta para o futuro. Então, pareceria que tanto com essa tese doce como com a trece, ele está dialogando não só com os independentistas, mas também, por exemplo, com Wallstein, porque Bolívar vai fazer um estudo, passa um tempo no centro Fernand Braudeu, que era coordenado por Wallstein nesses tempos, então eu acho que aí também ele tem um diálogo com ele, que vai estar ali presente e na obra dele sobre o etos barroco, mas ele não entra realmente a falar sobre estrutura econômica e intercâmbio troca desigual, isso não chega a isso, mas ele vai com a configuração mais bem histórica. E bom, eu acho que conheço... Chegou na Unã em que ano? 84, você está falando? É? Bolívar chegou na Unã em 84, por isso? Não, em 68. 68? Ah, não era o período que ia ter o Tonela e todo? Eu estou vendo por isso, né? Eu acho que deve ser por isso a época. de António, você tem o tratado de António, seria interessante a gente traçar a relação. Seria interessante. Ah, e sobre a relação, isso é muito interessante que você perguntou, que eu acho que por aí poderia surgir uma crítica que acho que para Bolívar se é o mercantil simples e uma realidade independente. isso que você perguntou sobre o mercantil simples, eu acho que sim, para Bolívar sim, uma realidade independente do mercantil capitalista, assim, com uma realidade histórica que aconteceu no momento. Isso foi até esses que eu pulei, que é a tese 14, a modernidade e o mercantil capitalista. E aí eu achei meio esquisito, é que eu não fiquei muito confocada com isso, porque para ele o mercantil seria uma parte positiva, é parte da essência da modernidade, por tanto, positivo do mercantil, porque rompe coisas para arrocais e tende mais para a realização da abundância. Eu acho meio esquisito isso, e que a realização de essa essência moderna do mercantil seria o mercantil capitalista, que já de forma e já tem um aspecto negativo. Bom, por aí, foi ser aí uma fonte de crítica, porque se eles tentaram deixar isso é diferente. Bom, obrigada. Vou fazer uma encerrada. Então, esse foi o nono Fórum IEP, a professora Andréa Santos Baca nos brindou com dois dias de exposição sobre a obra de Bolívar Etiveria, quem pôde vir presenciou um curso extraordinário e quem não pôde vir vai poder assistir o nosso vídeo. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos